Comemoração de aniversário especial e quem ganhou o presente foi o Arthur Henrique, de oito aninhos. Ele mora no bairro Goiá, há lá as imagens que você está acompanhando. O sonho do Arthur é ser policial quando crescer. No dia do aniversário dele, os policiais do Tático foram até a casinha, teve gol, né? Ele admira demais o trabalho da polícia, principalmente da Rotam. E dá para perceber, pelas imagens, a alegria do Arthur em receber os policiais. Um abraço do sargento Ricardo, soldado Suede e soldado Vinícius pela iniciativa Parabéns, que a gente quer ver isso. Ah, Silvia, aglomeração, isolamento, a família? Não, a família está de máscara ali, os policiais também se comportaram como deveria. E você tirar o sorriso de uma criança numa hora dessa, num aniversário, não dá, gente, não dá. O esforço vale a pena de mais dar conta.